Criaturas que viraram lendas, parte 1. Kraken, o terror dos marinheiros. O Kraken era um povo monstruoso que botava o terror nas profundezas dos mares. Ele era uma espécie de lula que ameaçava todos os navios que viajavam pelos oceanos. O seu tamanho poderia chegar a 45 metros de altura, que é o tamanho de um prédio de 15 andares. Cê louco, mano? Imagina você dar um passeio de navio e do nada o navio começa a afundar. E de repente você cai na água e dá de cara com esse monstro, mano. Eu acredito que a sua alma não estaria mais em você. Com certeza não. O Kraken, além de ser muito assustador, ele também era conhecido como o destruidor de navios. E todos os marinheiros tinham medo de viajar pelos mares, porque sabiam que a qualquer momento poderiam encontrar o seu pior pesadelo no mar. Cientistas acreditam que ele habitava nos mares fundos da Noruega e também nas profundezas da Islândia. Esse lula gigante era muito temido pelos marinheiros. E ele destruía todos os navios que passavam pela sua frente. E nenhuma arma conseguia derrubar esse monstro assustador. E a lenda diz que o Kraken ainda pode estar vivo. E que todas as lulas que existem no mar é apenas um sinal que ele ainda pode estar por perto.